Olá pessoal, e aí vamos estudar para a prova do Enem? Estamos no componente curricular de biologia na área das ciências da natureza e suas tecnologias. Eu me chamo Helenise Pereira, sou professora, mulher negra, cabelos castanhos escuros, médios, crespos, estou usando a camiseta do programa para Enem de cor magenta e uma calça jeans preta. Aqui no estúdio nós temos um painel bem longo, branco, contendo um quadro branco e um monitor. Aqui também no cantinho da tela nós temos as professoras, intérpretes de Libras, professora Lucimeia e professora Susana. Bom, vamos lá então para a aula de número 3, que fala sobre sistemática e as linhas de evolução dos seres vivos. De acordo com as matrizes curriculares, esse é o objeto de conhecimento. Bom, o tema da aula de hoje seria esse. Como os seres vivos podem ser aparentados entre si? Vocês já fizeram essa pergunta? Nós, por exemplo, seres humanos podemos ser aparentados como na imagem aqui, como esse urso lindo, como com os insetos, fungos, bactérias, peixes. Ih, agora a professora está exagerando. Bom, vamos ver nessa aula então como é que os seres vivos podem ser aparentados entre si. Bom, primeiro nós temos que estudar a sistemática para entender bem como isso acontece. Entender pelo menos básico, né? A sistemática é uma ciência que classifica os seres vivos através do estudo comparativo, através de comparações de suas características, aspectos e fenômenos morfológicos, fisiológicos, genéticos e evolutivos, com o objetivo de reconstruir seu histórico evolucionário, seu histórico evolutivo, suas linhas de evolução, seus ancestrais, a partir das relações e afinidades entre os diversos grupos de espécies. Então, quando nós olhamos alguns seres vivos, nós estamos acostumados a fazer semelhanças somente morfológicas, se eles são parecidos à parte externa. Ah, esse tem pelo, esse não tem, esse é pequeno, esse é grande. A sistemática, ela vai abordar muito além de fenômenos morfológicos, né? Ela vai atuar lá desde a comparação genética, fisiológica, ela compara várias coisas. Então, aqui nós temos um cladograma, que vocês vão ver muito em provas de Enem, de vestibular. Esse cladograma, ele vai representar o quê? Ele vai representar as relações evolutivas entre os seres vivos, as espécies que de interesse diz tudo. Por exemplo, aqui, esse cladograma, ele tem a relação das espécies, das briófitas, das pteridófitas, ali da esquerda para a direita. Depois nós temos as angiospermas, as angiospermas aqui por último, e as gimnospermas. Então, o que acontece aqui nesse cladograma? Temos a raiz, que é o ancestral comum de todas essas espécies. Depois aqui surgiu uma novidade evolutiva, que nós chamamos também de apormofias, que são novidades evolutivas, para vocês ir se acostumando com esses conceitos, tá? Então, formou-se aqui uma apormofia, que é um embrião multicelular nutrido pelo organismo materno. Então, aqui nós temos um ancestral comum, nesse nó do cladograma. Então, aqui surgiu uma nova espécie, foram as briófitas, certo? Depois aqui, continuando no cladograma, surgiu mais uma novidade, uma apormorfia, que são os vasos condutores de seiva. E aí evoluiu as pteridófitas, que as representantes delas são as samambaias, as avencas, certo? Depois aqui em diante, surgiram as sementes, aí surgiu as gimnospermas, as pteridófitas aqui, ficou no ancestral, depois as gimnospermas, quando surgiu as sementes, depois quando surgiram as flores e os frutos, surgiram as angiospermas. As gimnospermas ficaram, então, para trás, no sentido evolutivo. Então, essa aqui é a evolução das plantas, bem basicamente falando. Plesiomorfia é a característica primitiva, a característica anterior, certo, gente? Aqui nós temos um exemplo de cladograma dos vertebrados, dos seres vivos dos vertebrados. Então, aqui é uma linha geral, tá? Aqui, então, na raiz, temos a linhagem dos vertebrados, depois surgiu o esqueleto ósseo, aí, ó, os tubarões já ficaram para trás. O esqueleto ósseo vem daqui para diante. Ela abrange, o esqueleto ósseo abrange, então, de peixe ósseos até aqui dinossauros e aves, certo? Deixou os tubarões para trás, porque eles são cartilaginosos. Depois surgiu, então, essa novidade, quatro membros, aí, os peixes ósseos ficaram para trás, de anfíbios em diante. Ovo amniótico surgiu, então, ficaram, então, os primatas, roedores, crocodilos, dinossauros e aves. E assim por diante, tá, gente? Aqui surgiu uma novidade, bem aqui no meio do caminho, ó, que foi o pelo que abrangeu, então, os primatas e os roedores. Então, esses são exemplos de como é que funcionam as novidades evolutivas. Aqui, como mais a gente vê como é que funciona essa leitura do cladograma, no nó, aqui se chama nó, onde essas duas linhas se encontram, temos o ancestral comum dos seres vivos das espécies A, B e C. Aqui nesse nó, nós temos o ancestral comum só do B e do C, certo, gente? Aqui, essa linha em preto, ela vai ter ali a ancestralidade. Aqui a linha pontilhada é a história em comum entre o B e o C, né, a espécie B e C. Aqui na linha azul, nós temos a história particular do B. E na linha vermelha, nós temos a história particular da espécie C, certo? Lembrando, se nós virarmos aqui, ó, espelhar esse cladograma assim, vai ser a mesma coisa. Se o C estiver aqui, o B estiver aqui, vai ser a mesma coisa. Vocês podem encontrar também um diagrama espelhado. Como é que funciona esse parentesco, né? Como é que os cientistas foram lá e viram que fulano é parentado com ciclano? Bom, para gerar uma árvore filogenética, os cientistas geralmente comparam e analisam muitas características das espécies ou grupos envolvidos. como, por exemplo, né, já foi falado lá no primeiro slide, mas só vamos dar uma pincelada maior aqui. Vemos, então, a morfologia externa, que é a forma, a aparência, que é o que a gente está acostumado a fazer essas semelhanças. Vem também a anatomia interna, comportamentos, vias bioquímicas, sequências de DNA e proteínas e características dos fósseis, né? Porque na árvore filogenética, nós vemos bastante fósseis. Então, também é analisada essas características. Dentro, então, dos cladogramas, nós temos grupos, como o grupo monofilético, que é um ancestral comum, e todos os descendentes envolvidos. Isso, quando a gente está estudando uma característica, um ser vivo, é bem importante saber se ele é monofilético, grupo, né, parafilético ou polifilético. Aqui é um exemplo de monofilético. Na verdade, três exemplos. Um ancestral comum, aqui, e todos os descendentes, no caso do A, B ou C. Aqui, estou estudando a espécie A e B. Nós temos um ancestral comum aqui no nó. Então, abrangeu todas as espécies desse ancestral comum. E aqui, esse ancestral comum aqui, abrangeu todas as espécies. Ninguém ficou de fora, certo? Então, esses em círculo, essas letras em círculos, representam as espécies estudadas. Aqui nos grupos parafiléticos, é quando tem uma espécie ancestral, mas alguém fica de fora. Um ser vivo lá, uma espécie, não ficou de fora, por vários motivos, dependendo do objeto estudado. Então, aqui o exemplo. Nós temos um ancestral comum, então, incluiu-se a espécie B, C e D, e a espécie A ficou de fora. Aqui, então, um ancestral comum nesse nó. Então, essas, a espécie B e C foram incluídas, e a A e a D ficaram de fora. E assim por diante, a C e D foram incluídas, e a espécie A e B ficaram de fora. Então, isso são grupos, esses em círculos são grupos parafiléticos, porque não incluíram todo mundo. Nos grupos polifiléticos, nós temos mais de um ancestral. Os grupos estudados, as espécies estudadas, têm ancestrais comuns diferentes. Por exemplo, a espécie B e a espécie C, elas têm ancestrais comuns diferentes. O ancestral comum da espécie B é aqui nesse nóc da espécie C, está aqui nesse nóc. O ancestral comum deles é bem mais distante, olha lá. O ancestral comum mais recente é diferente. Aqui a espécie A e a espécie D, em estudo, também têm ancestrais comuns diferentes. O da espécie A está aqui, e da espécie D está aqui. Então, são ancestrais, tem mais de um ancestral. Bom, como é que nós vamos colocar isso em prática, então? Eu peguei uma questão de vestibular da URGS do ano de 2008. A árvore filogenética a seguir, que é baseado em dados moleculares, reúne no mesmo grupo os grandes felinos. O nó 2 reúne as espécies que rugem, o nó 3, as que não têm essa capacidade. Então, o nó 2, aqui, compreende as espécies que rugem, que são todas essas, e o nó 3, são as que não rugem. Certo? Então, com relação a essa árvore filogenética aqui, é correto afirmar que, letra A, Pantera Léo é mais aparentada com a Pantera Nebulosa do que com o tigre. Será, gente? Onde é que está a Pantera Léo? Olhem ali. Está bem aqui. Então, cadê a Pantera Nebulosa? Onde é que está a Pantera Nebulosa? Olhem aí. Está aqui. E onde é que está o tigre? Está aqui. Então, a Pantera Léo, ela é mais aparentada com esse do que com esse? O que vocês acham? Olha o ancestral comum da Pantera Léo e do tigre. Ó, dois. E olha o ancestral comum da Pantera Léo com a Pantera Nebulosa. Aqui, bem mais distantes, né? Então, será que ela é mais aparentada com a Pantera Nebulosa do que com o tigre? Não, né? Ela é mais aparentada com o tigre. O tigre está mais próximo. Certo? Eles têm o mesmo ancestral comum mais recente. A Nebulosa está lá em outro ancestral, ó. Número 3. Tá? Então, não é. Os felinos rugidores, letra B, surgiram depois dos não rugidores? Olhem lá de novo na árvore filogenética. Lembrando que os felinos rugidores estão no nó 2 e os não rugidores estão no nó 3. Então, quem é que surgiu primeiro, gente? Lembrando que aqui eles estão por ordem de evolução, do mais antigo para o mais recente. Então, o 2 surgiu primeiro, os rugidores. Os não rugidores surgiram depois. Certo? Então, não é. Letra C. As Panteras Nebulosas representam o gênero Pantera, que não tem a capacidade de rugir. Vamos achar a Pantera Nebulosa lá? Olha lá, achem aí. Tá bem aqui, ó. Pantera Nebulosa. Então, elas representam o gênero Pantera, que é a primeira palavra aqui. Certo? Que não tem... Então, as Panteras Nebulosas representam esse gênero que não tem a capacidade de rugir. Tá, gente. Mas aqui também tem Panteras, ó, do gênero. Tem seres vivos do gênero Pantera. Pantera Pardos, Pantera Onta, Pantera Tigres. E eles... E esses rugem. Então, não quer dizer que todas as Panteras não rugem. Tá? Então, tá errado. Letra D. Cada nó representa um evento de especiação por Anagênese. A gente... Anagênese quando uma população... Quando de uma população surge outra espécie. É algo linear. Nós estamos falando não de Anagênese, mas de Cladogênese. Quando uma população... De uma população surgem várias outras. Tá? Então, é uma especiação ramificada. Então, não é Anagênese. E a letra E? O leão e o leopardo compartilham mais características entre si do que a onça e o leopardo. Vamos lá de novo catar o leão e o leopardo. Aqui o leão e aqui o leopardo. Então, tá perguntando se eles compartilham mais características entre si do que a onça e o leopardo. Vamos ver os ancestrais deles? Porque quanto mais recente é o ancestral, mais características eles compartilham. Então, aqui nós temos um ancestral bem recente entre o leão e o leopardo. E entre o leopardo e a onça está mais distante. Então, o leão e o leopardo compartilham sim de mais características do que a onça e o leopardo. Então, essa é a resposta correta. Segunda questão. A figura abaixo extraída e adaptada de www.educacaopublica.rj.gov.br demonstra o relacionamento filogenético de alguns grupos de animais. Com base nessa figura, analise as proposições a seguir e assinale as corretas. Então, essa aqui é uma questão de vestibular, tem mais de uma questão correta. A gente, a prova do Enem é uma só. Como essa aqui é de vestibular, eles abriram para mais possibilidades. A letra A, o que que diz? A estrela do mar tem um ancestral comum com os cordata, representado na figura pela letra C. A letra C, aqui na figura, na árvore filogenética, ou cladograma. Certo? Então, está afirmando que a estrela do mar, essa daqui, tem um ancestral comum com os cordata. Os cordata, então, são representados por esse grupo aqui. E são representados pela letra C. Lembram que essa aqui é uma novidade que surge aqui, o ancestral comum, o nó. Então, esse nó aqui, ele abrange tanto a estrela do mar quanto os outros grupos. Então, essa alternativa está correta ou incorreta, gente? O que vocês acham? essa está correta. Vamos ver as outras porque lembrando que pode ter mais corretas. Letra B, todos os invertebrados estão reunidos num único agrupamento? Gente, todos os vertebrados, tem um grupo só aqui ou tem vários grupos? Olhem aí o cladograma, o que vocês acham? Tem um grupo só ou vários? Tem vários grupos, prostomata, artrópode, deutrostomata, os cordata, os vertebrados, principalmente, os invertebrados, estão aqui. Aqui a gente já tem invertebrados. Mas mesmo os invertebrados tem vários grupos. Então, tem até um grupo aqui, estrela do mar. Certo? Então, está certo ou errado? Errado? Opa, passei, eu não estou sabendo lidar hoje com esse passador aqui. Está errada. A letra B está errada. Letra C. O papagaio é mais próximo filogeneticamente do rato do que do macaco? Vamos lá catar o papagaio. O papagaio é mais próximo filogeneticamente do rato do que do papagaio. Ah, daí tem gente que vai olhar ali, não, o rato está mais pertinho dele, é mais aparentado, é mais próximo. não, lembrem que pode também ser espelhado, o macaco pode estar aqui também, o rato pode estar aqui, o cladograma pode ser espelhado. Então, é um, pega, como dizem, pega ratão, já pega o rato aqui já de primeira. Então, não quer dizer que o papagaio é mais próximo do rato e nem do macaco, ele tem a mesma distância. Então, não é. A letra C está errada, é incorreta. letra D, a papamosca, vamos achar ali a papamosca, aqui, é mais próxima filogeneticamente da borboleta do que do caramujo. Então, tem que dar uma pensadinha aqui um pouquinho, porque não, cadê a borboleta? Ih, já se desespera, não acha a borboleta ali e já se desespera. A borboleta é bem aparentada com a mariposa, gente, elas fazem parte do grupo das lepidópteras. Então, ela está bem próxima aqui da papamosca, eles têm um ancestral comum bem recente. Então, eles estão mais próximos, o papamosca está bem mais próximo da mariposa do que do caramujo. Então, está certo. Letra E, todos os organismos possuem um ancestral comum representado na figura pela letra A. Então, vocês acham que todos esses organismos aqui, eles são aparentados e tem um ancestral comum só que é representado pela letra A? Sim, né, gente? Com certeza. Letra F. O ancestral comum dos protosmata está aqui. É representado na figura pela letra G. Esse ancestral, o protosmata, esse grupo aqui, protostomata, ele é representado no ancestral comum dele aqui? não, aqui só vem, só inclui a mosca e a mariposa. Os protosmata incluem também o caramujo. Então, é mais aqui abaixo, é pela letra B e não pela letra G. Então, essa está incorreta. Aqui eu coloquei para vocês só um exemplo, até uma brincadeira, esse meme, que a evolução humana geralmente nós vemos na mídia, etc., por essa figura aqui, de forma linear, que um, de um surgiu o outro, do outro surgiu o outro, de forma linear. E não é, não foi assim, não é assim que funciona a evolução. Então, aqui é um exemplo da evolução humana. Professora, cadê nós daí? Aqui, está bem? aqui, não é que nós estamos em cima que nós somos melhores, nós estamos em cima porque nós somos a espécie mais recente. Então, aqui é o Homo sapiens moderno. Aqui, nós temos pertinho de nós o Homo neandertalis, o Homo florencis, então, várias espécies aqui de hominídeos. para representar a evolução humana. Bom, próxima questão, então, sobre a evolução humana, já que a gente está falando nisso, de uma questão também de vestibular. A taxonomia evolutiva tradicional dos primatas antropóides coloca os humanos, que é o gênero Homo, e seus ancestrais fósseis imediatos na família dos hominídeos, os gibões do gênero ilobates, na família ilobatide, e os chimpanzés do gênero pã, gorilas do gênero gorila, e orangotangos do gênero pongo, na família pongide. Todavia, análises morfológicas e moleculares resultaram na seguinte filogenia, nessa filogenia aqui. Com base no texto e de acordo com essas relações filogenéticas, é correto afirmar que uma revisão taxonômica dos primatas antropóides deveria agrupar. Letra A, orangotangos e gibões na família ilobatide. Então, orangotangos e gibões na mesma família, complicado, né gente? Porque o ancestral comum deles é mais ancestral, bem mais ancestral. Letra B, orangotangos, gibões e gorilas em um táxico específico, em táxico é muito específico e eles são muito diferentes, então não tem como. Letra C, humanos, chimpanzés e gorilas na mesma família. É uma boa pedida essa letra C, né? Porque olha aqui, humanos, chimpanzés e gorilas, eles têm o mesmo ancestral comum mais recente, olha ali, de acordo com esse cladograma. Então, é essa correta. Gibões e orogotangos na mesma espécie, gente, espécie tem que ser muito parecida em praticamente quase tudo, tá? Então, não é. Chimpanzés e gorilas apenas na família pongide, então já excluiria o humano, então não é uma boa pedida. Certo, gente? Então, a letra C. Para finalizar nossa aula, vamos colocar então uma questão que caiu no Enem, o Enem anterior, bem recente isso, gente. Enem de 2021 caiu uma questão sobre cladograma. Ela fala assim, essa questão, o cladograma demonstra o grau de parentesco entre cinco grupos de animais vertebrados. A sardinha, o sapo, o jacaré, o pardal e o coelho. E aqui estão as novidades evolutivas. De acordo com esse cladograma, quais animais apresentam maior semelhança genética? O sapo e o jacaré? Olha só, o ancestral comum aqui e o ancestral comum aqui, bem distantes. B, jacaré e pardal? Uma boa pedida, o ancestral comum bem recente deles. C, pardal e coelho? Temos um ancestral aqui e um ancestral aqui, também mais distantes. D, sardinha e sapo? E distantes também. Coelho e sardinha? Aqui e aqui. Distantes também. Temos dois ancestrais diferentes. Então, quais que apresentam maior semelhança, gente? O jacaré e pardal, ó. Viu como é importante isso? As aparências enganam no parentesco dos seres vivos. Tá, gente? Então, ficamos aqui, gente, com a nossa aula. Qualquer dúvida que ficou, vocês podem me procurar nas redes sociais. E partiu passar, hein? Beijo, forte abraço. Tchau. Tchau.